Olá, eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional, um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações. Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Eu digo não para a terceirização do trabalho. 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 Obrigado.